Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de abril Eu separei alguns produtinhos aqui pra mostrar pra vocês Alguns são novos, alguns eu comprei esse mês pra testar e acabei gostando bastante E eles estão aqui O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o meu favorito, favoritaço mesmo Se eu tivesse que colher só um produto pro mês inteiro, pra ser o favorito do mês todo Seria esse Tcharam! Então, é esse olhinho aqui da L'Oreal, do Pulseve Gente, isso aqui é perfeito Quando eu comprei, eu achei que fosse só mais um desses olhinhos que a gente já conhece e tal Mas ele começa pelo cheiro, que é maravilhoso A textura dele é bem mais aguadazinha, assim, sabe? Geralmente esses olhos, eles ficam, são um pouco densos E você passa no cabelo e ele fica crudando, sabe? Mas esse, não tem como mostrar pra vocês Ó É bem líquido Bem líquido Aí, deixa eu tirar o anel pra... Eu gosto de passar ele na pontinha do cabelo Eu primeiro esfrego na mão pra tirar, assim, o excesso pra não ficar muito acumulado num lugar só E ele dá um brilho, gente Vocês não tem noção Pro meu cabelo, que tá médio agora É... Um pumpzinho desse aqui já é legal Ainda mais que eu gosto de passar várias vezes no dia Então não precisa exagerar, porque senão também fica pesado Mas, tipo, ele deixa o cabelo super soltinho Eu acabei de passar óleo no meu cabelo e ele tá solto É muito bom, gente Vocês não tem noção Eu adorei Tô apaixonada Acho que eu vou acabar com esse vidrinho aqui super rápido Eu comprei no final do mês, ó Já tá aqui Né? Então tá Ainda na parte de cabelos Eu comprei um shampoo e um condicionador que eu já vi Já tô vendo ele no mercado, na farmácia há um tempão Só que eu nunca tinha tido curiosidade pra comprar Até porque eu sou muito descrente, assim, em relação ao shampoo e condicionador Porque nada me agrada e eu sou muito chata E por isso que eu troco todo mês, praticamente Mas dessa vez eu comprei uma linha que eu gostei Que é essa aqui, ó Eu comprei antes de pintar o cabelo Então eu tô querendo... Eu vou trocar agora de novo Vou botar um shampoo próprio pra cabelos tingidos Esse aqui é pra cabelos quimicamente tratados E é aquele Reparação Total 5 Que ele combate a porosidade, frizz, quebra, opacidade e ressecamento E eu sinto meu cabelo muito mais macio, muito mais solto com ele Porque meu cabelo embalda muito demais Então eu gostei muito E ele também tem um cheiro muito bom Eu também comprei da mesma linha essa ampola aqui Ampola Mágica Reparação Instantânea Na verdade eu só usei uma ampola ainda Porque depois que eu pintei o cabelo eu tô sentindo ele muito hidratado Então eu não vi necessidade ainda de fazer uma coisa assim Ela vem aqui, ó Uma ampolinha dessa Isso aqui rende bastante Mas só dá pra usar uma vez, né? Mas é bem... Um cabelo bem grande ou bem volumoso vai ficar legal também Então eu vou passar agora pra parte de cuidados Essa semana... Essa semana não, esse mês eu fui lá na Liberdade com a Nena e com a Pan Um beijo pra vocês E a Pan acabou indicando esse desodorante aqui da Giovanna Baby E eu gostei bastante, cara Porque eu tava usando um que ele tinha um cheiro muito forte Era um... não sei se é dor, verde, só não sei Depois eu... depois eu vejo É... e ele tinha um cheiro muito forte E o cheiro ficava durante o dia todo E eu não gosto muito de cheiros fortes Esse aqui ele tem um cheirinho de bebê mesmo E... só que depois de um tempinho ele vai ficando bem mais suave Então é muito bom E o jato dele... Vou mostrar pra vocês Eu adoro fazer uma palhaçada Não deu pra vocês verem nada, né? Mas enfim, é um jato bem sequinho assim, sabe? Que quando você passa ele não fica molhado Não tem que esperar secar nem nada Então eu adorei esse... esse... Eu adorei Outra coisa que eu comprei lá no comecinho do mês Foi esse hidratante aqui Ele é da Johnson's E ele tem um cheirinho muito bom Ele tem uma... ó... Tem escrito assim Loção dela hidratante com aroma relax É... ele... Eu gosto de passar ele durante a noite É... depois que eu saio do banho Ou antes de dormir Ele dá realmente uma sensação assim Mais... sabe? Mais relaxante Ele tem um cheirinho muito bom Que fica por um tempo ainda mais sem te enjoar Assim... Sem ser aquele cheiro que incomoda, sabe? É um cheirinho bem bom mesmo E ele... a pele absorve muito rápido Você passa assim Ele não fica grudando nas coisas Você pode passar e vestir uma calça Ou sentar em algum lugar Que ele não vai ficar grudando Ele seca bem rapidinho Por isso também que eu gostei bastante dele Porque ele não deixa a gente toda melecada Assim... que nem alguns cremes fazem Então... eu amei esse creme também Deixa eu ver... Outra coisa... Aqui, ó... Gente, isso aqui é muito legal Vocês não fazem ideia Tá vendo? É um líquido, né? Aí a gente faz assim, ó... E sai uma espuma Saiu com um pouquinho de água também Porque ele tava... Molhado Mas, ó... Sai uma espuma... Cara, muito legal Agora eu tô com a mão toda cagada com esse troço Agora eu tenho que limpar Esse aqui é pra todos os tipos de pele Aí tá escrito aqui Que limpa e remove impurezas Equilibra a hidratação natural da pele Então eu recomendo também E... Um pumpzinho, assim... Tipo, uma apertadinha que você dá No meu rosto Eu já sinto que é o suficiente Então... Eu acho que ele rende bastante Outra coisa também É esse... A distringente aqui Gente, isso aqui é muito refrescante Muito gostoso Ele é... Ó... Tá escrito assim For morning energy É pra usar de manhã Durante o dia Assim que você acorda Você vai limpar o rosto Antes de se maquiar Ele deixa o rosto assim Sabe? Parece que você acordou Acordou disposto Ele tem um cheirinho de laranja O que eu não gostei muito Mas o cheiro some rápido Ainda mais quando você Começa a passar os outros produtos Por cima Some bem rápido Ele é da Johnson & Johnson Aí tá escrito assim Limpa profundamente Ajuda a despertar E energizar sua pele Só isso É... E eu também tô usando bastante Eu uso esse aqui todo dia De manhã eu uso esse De noite eu uso Quando eu vou limpar a pele de novo Eu uso outro distringente Esse aqui também já apareceu No mês passado Não sei se vocês lembram É aquele esfoliante De uso diário Da Neutrodina E ele é muito bom Só que eu não tô podendo usar ele diariamente Eu uso no máximo Uma vez por semana Porque senão Minha pele resseca muito com ele Então quem tem a pele mais forte Mais oleosa Assim eu acho que vai ficar legal Acho que vocês vão gostar Eu superei o perfuminho também Gente Olha que coisa linda Isso aqui Sério Essa embalagem É maravilhosa Esse perfume eu comprei No dia do meu casamento Tipo eu tava olhando Uma loja assim Por acaso E eu vi esse perfume Aí eu comprei né Lógico E eu usei ele no dia do meu casamento também Ele é muito gostoso Muito bom Ele tem uma fixação muito boa Ele é forte Ele é forte até Mas ele não me enjoa Tem muito perfume que me enjoa Na verdade não é que ele é forte Mas ele é Tem um cheiro mais marcante É diferente assim De todo perfume que eu tenho A embalagem dele é roxinha Aí gente Fui pra Lua de Mel E meu perfume quebrou Isso aqui ó Essa parte Ele não ficava mais fechado Não tinha como eu trazer meu avião De volta pro Brasil Aí vocês não tem noção Eu deixei lá Meu perfuminho novinho Que eu tinha acabado de comprar A Camareira Doutora Deve ter adorado né Aí eu cheguei aqui no Brasil Comprei de novo Porque ele é muito bom Gostei muito dele Então de maquiagem agora Eu separei poucas coisas Também se o nome do vídeo Fica muito grande Deve estar grande né Porque eu falo pra caramba Calma Deixa eu sentar direitinho aqui Igual uma mocinha Batom Gente Esse batom é tudo de bom Eu já era apaixonada Por esse batom antes Mas não sei o que me deu agora Que eu quero usar ele todo dia Ele é um vermelho Mas um vermelho bem aberto Assim Ó E ele é muito cremoso Ele é cremoso Mas ele não é aquele cremoso Que escorre em tudo Que meleca Parada Não Ele é cremoso Hidrata bem E fica num lugarzinho certinho Depois de um tempo Ele começa a secar Mas sem ressecar a boca É ótimo Esse aqui é o Eros Número 536 Da NYX Eu já tenho esse batom Faz um tempinho Eu sempre gostei muito dele Mas agora Não sei o que me deu Corretivo Gente Vocês sabem Que eu preciso muito De corretivo na minha vida E esse aqui Tem quebrado um galhão Um galhaço Esse aqui É o Estúdio Sculpt Eu não sei se já mostrei Ele em vídeo de favoritos Mas Acho que ele já apareceu Alguma coisa aqui no canal E já tem resenha dele Lá no blog também Se vocês quiserem Ver mais detalhes É só passar lá O meu É o NW20 Pra corretivo eu uso o NW20 Pra pele eu uso o NC15 Ou a cor 1 Dependendo do tipo de base Ele é tipo um gel E é por isso que eu gosto tanto dele Porque eu tenho a pele ressecada Aqui nessa área Bem ressecada Então pra mim Além de ser uma cobertura muito boa Ele Dá Ele fica assim Uma Bem uniforme Sabe Sem Sem craquelar muito Sem marcar muito E também de corretivo Eu comprei essa paleta aqui E sem bobeira Eu já estou usando ela Praticamente todos os dias No começo do mês Eu usei mais o Estúdio Sculpte da MAC E depois Eu comecei a usar Como uma louca Essa paleta aqui Vocês podem ver que ela já está toda suja Porque esse material Quando a gente vai pegando Ele vai se longuzando todo E gente Essa paleta Eu não sei o que acontece com ela Ela tem Opa Ela tem 15 cores Se eu não me engano 15 cores De corretivo E eu consigo usar Praticamente todas as cores Na verdade Dá pra usar todas Dependendo Tirei o plástico Dependendo do que você quer usar Tem aqui Essa cor iluminadora Corretivo verde O único que eu não usei Foi corretivo roxo E esses dois tons aqui Que são os dois mais escuros De resto eu usei tudo Só o roxo que não O roxo Só três cores Que eu não usei ainda Mas eu vou usar É Incrível Eu não sei o que acontece Que esses Quatro tons aqui Basicamente Vocês podem ver Que esse primeiro É bem mais claro Do que por exemplo Esse E eu consigo usar todos Todos Depois que você passa na pele Ele vai acentando a cor Assim E fica bem legal Esse aqui eu gosto de usar Pra fazer contorno Às vezes aqui do lado do nariz Aqui no rosto também É É uma paleta muito versátil E que eu tô adorando A textura dela é muito boa É muito fácil de você aplicar Obrigada moço Barulhento É É muito fácil de aplicar Ela não fica Craquelando Ela tem uma textura boa E a outra Que eu também separei pra vocês É essa paleta de 10 blushes A outra também é da Costal Essence Eu comprei lá no Facebook Com a Yuyu E eu adorei comprar com ela Em breve eu vou comprar de novo Porque ela é uma fofa Então Essa aqui é a paleta de blushes Eu fiz resenha dela lá no blog também Vou deixar o link lá no blog Pra vocês verem Vou deixar o link Da resenha No post Dos favoritos Só que A única coisa que eu não gostei É o cheiro dela O cheiro dela é horrível Tem um cheiro De tipo Tipo Guache vencido Ou aquelas Bases vencidas Eu não sei Umas coisas meio estranhas Assim Mas ela também é muito boa Ela é só paleta boa Pra quem é maquiador Ou pra quem gosta De maquiar as amigas Ou pra quem gosta De variar sempre nos tons Agora Pausa dramática Imagina eu A minha pessoa Vossa branqueza Em pessoa Imagina eu Com esse blush aqui Olha que coisa linda Gente Isso aqui eu não vou usar nunca Só se for usar Como batom Sei lá A gente sempre acha Uma funcionalidade Pra alguma coisa Então Mas como blush Pra mim Não vai rolar não Mas de resto Sério Tem muitos tons Usáveis Tem esse aqui Por exemplo Que dá pra fazer o contorno Com ele Esse aqui Que é um rosinha Mais queimado Mais clarinho Bem bonito Esse aqui puxa um pouco Pro dourado Não sei se vocês estão vendo Laranjinha É muito legal essa paleta Tem vários tons A única coisa que eu não gostei Foi mesmo o cheiro Porque A minha merece Maquiagem que fede Então gente Foi isso Eu vou deixar A descrição O nome certinho Dos produtos Lá no blog Os que tiverem resenhos Eu vou deixar o link Também certinho E se vocês tiverem dúvidas Sobre alguma coisa Que eu falei aqui Se vocês não conseguiram Entender o que eu falei Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você gostou desse vídeo Dê joinha Se você já usou Algum desses produtos Você me fala Que eu quero saber A sua opinião E se você tem Alguma sugestão Para os próximos produtos Que eu posso comprar Testar Talvez gostar Também deixa aqui embaixo Nos comentários Espero que vocês tenham gostado Gostado muito aliás Porque gostar É muito pouco Tem que gostar muito E... Só isso Um beijão E tchau